Olá pessoal, estou de volta aqui mostrando o lixo que as pessoas deixam na praia. Infelizmente as pessoas continuam deixando o lixo em qualquer lugar na praia, sem nenhum cuidado. E isso vai direto para o mar. Olha só a situação. Uma garrafa pétia, com todo tipo de lixo. Isso vai e, claro, os animais marinhos se alimentam desse lixo. Claro que isso causa a morte desses animais. Olha só a quantidade de lixo aqui em volta da praia. São pequenos fragmentos de lixo que se transformam em um veneno para os animais marinhos. E toda essa beleza que a gente está vendo aqui, né, fica ameaçada por causa das pessoas que, infelizmente, não há tremenda falta de educação. Porque traz todo esse lixo aqui para a praia e não tem a capacidade, o cuidado de levar esse lixo para casa. E é todo tipo de lixo que é deixado, infelizmente, na praia. Pode ver, todas as pintas brancas que você estava vendo aí no vídeo, se transformam em alimento. Onde há árvores, marinhas, todo tipo de animal, se comem isso daqui. Porque elas não distinguem esse tipo de alimento. Claro, estou mostrando isso daqui para chamar a atenção da população que frequenta a praia, né, que tenha mais consciência. Não deixe esse lixo aqui. Leve para casa ou leve até a lixeira mais próxima e jogue na lixeira. E você, fumante, também não jogue as suas bitucas em qualquer lugar. Seja, assim, um pouco mais educado e, claro, não jogue em lugar nenhum a sua bituca e se numa lata de lixo mais próxima. Tá bom? Muito obrigado a vocês que estão me acompanhando aqui. Todos os dias, um novo vídeo para vocês. Tá bom? Um abraço e até o próximo. Um abraço e até o próximo.